Eu acho que sim, então vamos nessa? Vamos embalar na nossa live? Boa noite. Perfeito. Perfeito. Eu imagino que não vai ser tão longe do assunto que você estudou. A base tem que ser a mesma, porque o corpo, a anatomia, afinal de contas, é a mesma. Então, todas essas relações, às vezes, não estão tão claras como o toque no corpo, que mostra com facilidade as questões. O entendimento é que é complicado. Aceitar que é possível fazer uma correção do maxilar, que tem relação com os dentes e toda essa parte de pescoço, relacionado com o abdômen, com dieta, posição do quadril, posição do ombros. O uso, né? O uso. A gente é muito fixado na questão da dieta da caloria e muito fixado na questão do movimento repetitivo causando, né? Mas não é só isso. Tem mais coisas também. O que a gente tentou tratar na outra live, né? Falando dessa relação emocional, cada dente sendo um fusível, cada dente machucado fala de um músculo especial, de um órgão ou um grupo de músculos, no caso, ou um órgão específico. E, principalmente, a relação com os dedos da mão para os molares superiores, né? Para os dentes de cima, né? Como os olhos com os dentes incisivos e o maxilar inferior com o baixo ventre, com a pélvis, né? Então, a posição da pélvis fora de posição, na teoria, na prática da cinesiologia, mais na prática do que na teoria, fala de um maxilar trôfito, né? E vice-versa. Mas é um diálogo. Então, não é só o quadril que entorta o maxilar. Sim, o maxilar torto pode, no caso de um acidente, por exemplo, né? A pessoa cai de moto, bate a cabeça. O maxilar, todo o estresse, a gente vai morder. A maior parte da dor, a gente morde. E a gente desaprendeu muito a usar a língua, né? A língua a gente não usa muito. A língua é o que fecha o curto-circuito. Mas, como é uma coisa muito instintiva, quando começa a ter alguma dor nos dentes, a primeira coisa que a gente faz é passar a língua, né? Então, a língua, no topo, no céu da boca, ele tem praticamente todas essas conexões nervosas que a gente vai buscar lá no umbigo. E lá, são pelo menos 800 artérias IVs, 72 milhões de conexões nervosas. É tanta coisa que vale a pena também olhar por esse lado. Mas, assim, quando a gente está falando da parte prática, né? Usar o toque para melhorar a condição do maxilar, as coisas têm que ser bem mais simples. Eu vou mostrar primeiro as coisas mais simples, né? Porque, senão, em vídeo, como mostrar isso tudo? Então, o pensamento é o seguinte. O prolongamento desses rotatores, que é o esternocleido mastoideus, vai pelo duto toráxico, pelo sistema linfático, pela artéria, pela veia, como a horta é a veia cava, diretamente no umbigo, vai conectar os seus joelhos com os seus dentes, numa linha reta, e ainda tem que chegar até os dedos do pé, que seriam como os dedos da mão no maxilar superior, ou os dedos do pé no maxilar inferior. Então, assim, no pensamento, isso aqui seria a pélvis. Obviamente, aqui, ou é o umbigo, ou é o esfíncter do ânus, né? Afinal de contas, a gente come aqui, ou come ali, e põe para fora ou para lá. Tem que ter uma conexão, mesmo que seja indireta. A gente percebe que quando a pessoa está com o ombro fora de lugar, tem um triângulo mais apertado de um lado, a pressão atrás, ela se transporta para frente, mas isso é muito, muito mais complexo. Afinal, são conexões em quantidades gigantes, né? A gente fala assim, ó, 650 músculos, alguns têm 3 pontos, alguns têm 23 pontos. Na realidade, 7 bilhões de combinações, né? Uma para cada ser humano na Terra. Já são quase 8 bilhões. Então, assim, deveria todo mundo estar um pouco diferente. E é assustador ver que está todo mundo muito parecido, com o ombro esquerdo levantado, o pescoço do lado esquerdo mais travado. Antigamente, você tem isso, mas eu não vou falar sobre isso. Estamos no cavaleirismo, vou falar sobre a minha. Vou falar da minha tortura, né? Então, assim, eu gosto de relacionar coisas bem simples. Um ótimo teste para isso tudo é a base do dente, do canino, do incisivo, lá na ponte do nariz, bem aqui na lateral do nariz, né? Porque esse é um exercício onde você vai reconhecer o Peter. Se você entrar num restaurante, tiver alguém comendo e fazendo isso que eu vou mostrar para vocês, então você vai saber que era meu cliente. Porque ninguém faz isso, tá? Então é simples, veja bem. Quando a pessoa está comendo errado, que vai dar em dor de barriga, torsando o corpo inteiro para a proteção dessa dor, a pessoa se contorce, faz careta, morde os dentes. É o estresse, tá? Então o estresse adrenal, o estresse da dieta, o estresse de intestino inflamado, a dor, o medo, né? A ansiedade sempre vai bater no maxilar inferior, vai fazer essa trava. E essa informação química ou emocional, você consegue simplesmente desequilibrar fazendo uma vibração simples. Então eu recomendo a quem sabe de sua alergia, ah, eu tenho alergia à lactose, mas eu não aguento viver sem, porque é o vício que faz a alergia, né? A repetição do erro, comer o vício todo dia, é que vai fazer a questão acontecer de verdade, manifestada já no corpo, tá? Então, o que acontece, se eu sei que é glúten, se eu sei que é lactose, se eu sei que eu tenho problema com camarão ou amendoim, e ainda assim estou esbarrando com aquele amendoim sem saber, mas o corpo sabe, e ele vai reagir, do lado esquerdo ele vai fazer, do lado direito ele vai fazer, e no meio ele vai fazer, tem uma reação imediata no momento que a gente pensa. Na hora que a gente põe na boca, mais uma vez, e mais ou menos 15 minutos depois, mais uma vez, e principalmente 8 horas depois. Então se eu estou no meio de um jantar romântico, fungando porque apareceu um queijo na minha frente, não é muito romântico, né? Então eu recomendo a pessoa a fazer isso, tá com a coisa na boca, tá machigando, deu uma fungadinha, você pega o seu dedo indicador, experimenta doutora, bate ali ó, na raiz do dente, do canino, deixa a cabeça bem solta, bate ali ó, ou aqui, não importa muito qual é a que você escolhe, né? Mas assim, batendo ali, a cabeça vai vibrar, os olhos vão vibrar, isso faz o Atlas vibrar, o Atlas é a primeira vértebra cervical, só de eu dar umas pancadinhas aqui, eu já diminuo a informação que está correndo atrás da cabeça. Então a relação é que esses dentes todos estão ali justamente em cima do Atlas, a gente tem que entender isso, né? Porque todo o estresse, antes de bater nos dentes, vai bater atrás da cabeça. Então o crânio encaixa no Atlas, que é a primeira vértebra cervical, como o dedão, se vocês passarem a mão ali atrás da nuca, vocês vão logo embaixo da base do crânio, em cima do crânio é o cipital, abaixo sub-o cipital, se você botar a mão ali, você vai logo encontrar a base do crânio, um leve buraco, e aí está o dedão, que é o Atlas. Em cima do Atlas encaixa a axis, que a gente chama de eixo, então o Atlas está aqui, a axis está aqui, às vezes ela está um pouco rodada, às vezes ela está um pouco fora de posição, porque depende da relação com o quadril, tem que ter uma conexão mecânica direta, endurecida, que é aquele desenho do homem palito que a gente falou na sua live, Então assim, quando a gente aperta ali, na base do crânio, e mexe um pouco acima da base, a gente vai encontrar o nervo cipital, ele está inchadinho, ele tem uma dorzinha, então está indo nos olhos, está duro, tem um lado duro, e tem um lado mais inchado, não é? Assim, aí você vai fazer assim, você vai mexer para cima e para baixo, vai achar o lado mais inchado, mas você vai buscando até a direção da orelha, vou virar um pouco para você ver melhor, então eu estou aqui, buscando esse nódulo inchado, mas eu vou buscar mais fechado aqui, o cipital, já na base do crânio, é por si só, então assim, tem um lado mais duro, e tem um lado mais inchado, qual é o que dói mais, doutora? Só para eu entender, esse ou esse? Porque o meu está invertido, então está uma confusão. Certo, então assim, a relação é o seguinte, a gente vai pegar o lado esquerdo, que está mais inchado, continuar mexendo nele aqui, para cima e para baixo, botando as mãos, vamos ver assim, na linha reta, e na linha diagonal, os incisivos, vamos buscar embaixo do nariz, na linha da gengiva, você vai perceber logo, que tem uma relação, um pouco mais acima, um pouco mais acima, aí você está no olho cruzado, então o olho, abaixo aqui, você já está, quando você mexe ali, você vai sentir alguma coisa, aqui na frente, mexer junto, principalmente nesse ponto, que a gente bateu ali, e se você bater aqui na frente de volta, você vai sentir ali atrás, vibrar, pular, consegue? Na diagonal, tem uma vibração, beleza, então a gente vai descer aquela mão lá atrás, mais para esse espaço, entre a base do crânio e o atlas, então estou aqui, aqui atrás agora, não estou mais tão acima, estou um pouco abaixo, já na cervical, e aí vou manter esse ponto primeiro aqui, porque eu quero ver se tem relação direta, eu vou mexer para cima e para baixo, na base do crânio, e aí eu já sinto como isso aqui move junto, consegue? Ali, e aqui, então fica mais fácil você mexer na frente, mantém aquela pressão atrás, e mexe ali para você perceber, que tem uma ligação cruzada direta, Beleza, tudo aqui vai ser sutil, para começar, a gente precisa pensar assim, os ossos fazem parte do aparato passivo de movimento, o aparato ativo que faz os ossos mover, é os músculos, então o músculo contrai, transmite essa força, e ela pode ser longínqua e sutil, mas tem que conectar o corpo inteiro, afinal é integrativo, então a gente está com a mão aqui, mexendo lá, ou mexendo aqui, e você começa a sentir que tem uma relaçãozinha, e se você buscar um pouco com a mão, você vai logo encontrar o ponto certeiro, porque tem um ponto certeiro ali do lado do nariz, junto com aquele ali, certo? Então, isso só serve como entendimento, se esse aqui, se o atlas é essa bolota aqui, na parte superior do atlas, eu vou encontrar os dentes superiores, na lateral, os molares, na parte inferior do atlas, eu vou encontrar os dentes inferiores, na lateral, essa parte toda, então é muito importante entender, a posição da cabeça, a posição da cervical, ela já vai modificar todas essas questões dos dentes, então se eu sair, se eu sair da base do crânio, e descer para o atlas, e começar a mexer, eu posso segurar os dois dentes da frente, bem no meio do atlas, pressionar, os dentes da frente aqui, pressionar, aí eu vou sentir o atlas lá atrás, percebe? Pressiona os dentes, faz força de verdade, porque é um casulo, então se você continuar bombeando, é incrível, não é? Isso não é cinesiologia, isso é Fred Mott Picta Picolini, não é, a gente não sabe, ali atrás, sobre o atlas, a gente está empurrando, a gente está empurrando, e olha, para as mães de crianças autistas, isso é fundamento, porque é o atlas que está sob pressão no cerebelo, então assim, entre o atlas e o crânio, tem uma parte mole do crânio, que é o cerebelo, que é um computador, é o giroscópio do cérebro, ele diz para o cérebro como é que está o movimento no espaço, o movimento humano é tridimensional, não é bidimensional, então você imagina o giroscópio assim, como a tela do celular, quando você vira, ele vira, quando você desvira, ele desvira, mas o corpo do ser humano também tem vários outros movimentos possíveis, e isso tudo tem que ser transmitido mecanicamente da sola do pé, pelo impacto do corpo, pela vibração até o último fio de cabelo, isso tem que ser como uma corda de violão, de guitarra extensivamente dura, para fazer a comunicação, então isso é muito interessante, só a pressão que a gente pode causar aqui, nesse dente aqui, por exemplo, já cria uma relação com o zumbido no ouvido também, como mexe, mas também tem relação com os olhos, mas também a relação mais direta ainda é com o pescoço, e aí com o platisma, que é um músculo que serve toda a base inferior, o maxilar inferior, até o ombro, e isso a gente ainda vai estudar, estamos olhando essa primeira coisa, bem simples, porque o maxilar, a mandíbula, ela é um osso flutuante, ela não é um osso grudado em outro osso, ela é como a rótula, como a escápula, ela flutua dentro de ligamentos, tendões, músculos, e tudo relacionado um com o outro, mas ainda, nesse diálogo, pela dureza, pela trava, então é importante a gente entender essas questões, quando eu pressiono no dente aqui, em cima, justamente na sutura, a gente chama isso de sutura, eu não sei se em português é o mesmo nome, entre os dentes da frente, ali tem uma linha, eu estou pressionando toda essa linha sutural, também nas placas cranianas, até lá embaixo, no ligamento, que tem o nome de Nuchal, Nuchal, se escreve N-U-C-H-A-L, então esse ligamento Nuchal, ele é bastante longo, no Atlas, ele pega da base do crânio, e vai mais ou menos até a cervical 3, cervical 4, lá na altura da tiroide, que está na frente, mas tem que ter relação com a tiroide, a relação da tiroide com os dentes é direta, também, então assim, acha esse ponto aqui, pressiona, põe a mão lá atrás, e vê se você acha de novo esse ligamento Nuchal, na linha cententrional, você vai um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, enquanto você está buscando aquela mesma informação, ela vai ser sempre um pouco cruzada, quando você pressiona ali atrás, você vai sentir, e se pressionar na frente, melhor, porque os dentes estão dentro de um casulo, então, interrompeu? Ah, está funcionando, é, aqui, ó, aqui, que é o meu, esse é o meu dente esquerdo, consegue? Tá? É bem na base, mas eu não estou precisando, aqui na frente eu quero ser preciso, eu quero estar em cima do dente, tá? Mas ali atrás eu ponho três dedos, eu não estou muito preocupado em estar exato, não, porque na hora que eu pressionar, é, eu quero só andar um pouquinho, acompanhando esses dentes aqui, e virar o dedo do ligamento, que é vertical, para uma linha mais horizontal, para a gente entender a relação com os outros dentes, né? Então eu estou aqui atrás, naquele ponto, que eu achei junto com o dente cisivo, no meu caso agora mais da esquerda, buscando aquele ponto que estava mais inchado, eu estou indo para a esquerda ali, e vou andando com a mão, muito, muito, e se você subir um pouco naquele, nervo que vai do canino na direção do olho, você vai continuar percebendo que ele vai na direção daquele inchaço, do ponto cipital, percebe? É incrível, é incrível, claro que isso não resolve nada, não, abre a mente, abre a mente, abre a mente, e se você for acompanhando na rotação atrás, você vai perceber que todos esses dentes estão ali, num círculo, porque o atlas, ele é uma bola, ele é meio que um dedão, um círculo, né? Agora, dependendo de como está a cabeça posta, aquele, a atlas, ele muda um pouco de posição, então, assim, começa pelos dentes, põe a mão inteira, vai pesquisando essa conexão, com a palma da mão, os seus dedos são psicométricos, eles conseguem sentir nanomoléculas, nanomoléculas é menor do que o fio de cabelo, tá? No diâmetro, então você sente qualquer coisa que estiver acontecendo na raiz dos dentes, ao tocar nos dentes, se você botar a mão atrás, e começar a cutucar, né? Não seja muito exata, põe uma parte da mão na base do crânio, a outra parte embaixo, tenta pegar a maior parte da área possível, bem assim, né? Para sentir agora, e aí você começa a pressionar naquele dente que está doendo, ó, eu já estou aqui, por exemplo, ó, e sentindo ele aqui, ó, porque você tem talento, escute bem, é simples, né? É um campo elétrico, você fecha um curto-circuito, sutil, mas verdadeiro, na ponta do seu dedo, certo? Aqui você, assim, 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 você fecha o círculo de eletricidade correndo, você pode fazer dessa forma, por isso que a gente automaticamente, quando está com dor de dente, alguma coisa estranha, põe a mão, porque a dor de dente está sinalizando alguma coisa que está lá embaixo, que é muito mais sutil, então, de se sentir, mas tem essa conexão direta também, não é certo? Não é certo? Mas, esse atlas, axis, posição da axis, posição, pressão no cerebelo, é muito importante, porque tem relação com aquele maxilar, como é que você chama em português? Avançado, né? O maxilar inferior avançado, como é? Protrusão. Ou o maxilar superior avançado, né? Quando, você pode perceber que as crianças autistas, ou elas têm isso para trás, ou elas têm isso para frente, mas todas elas têm um cerebelo pressionado, mais de um lado que do outro. Aí, no final, a pressão crâniana, como se fosse uma noz, o cérebro da criança, ela não está assim, ela está assim. E elevado, porque nasce molinho para poder passar pelo canal do parto, né? Mas, às vezes, o canal, ele não abre, por diversas razões. Eu estava falando do Luiz XV, na última vez. Mas, hum, é tão impressionante, é tão importante a mastigação para acertar o crânio, né? Que a gente tem mais uma brincadeira, antes de eu passar para a coisa que verdadeiramente importa, que é o cascudinho da vovó. É, o cascudo da vovó tem função de liberação dessas suturas. Ou seja, as placas crânianas, pela pressão crâniana desde criança, elas estão assim. Por causa do pescoço e da dieta, elas estão fora de lugar, elas não estão encaixadas perfeitamente. Então, tem espaço oco. A famosa cabeça oca, ela existe. Então, a gente vai brincar. Vamos pegar um cascudinho aí, ó, e começar a bater na cabeça. Por favor, ó, está ouvindo o barulho? Como está oco isso? Completamente oco aqui, ó. Está ouvindo? O meu está. mas aqui, ó, aqui está cheio. Não precisa ser um cascudão, é um cascudinho, né? Você vai dando esses cascudinhos, como ele vai fazer vibrar? Quando você achar um espaço oco como esse, você fica ali em cima, batendo, 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 circulando, assim, né? Porque tem que fazer em criança também, tem que ser bem de levezinho, né? E aí, a própria vibração, olha, já encheu. Já não está mais vazio. Já tirou o estresse do maxilar, mandibular, para o crânio. Eu vou fazer do outro lado, vou ver se tem a mesma coisa. O cascudo da vovó... Perfeito. A questão é passar a energia em formas mecânicas, a gente fala de linfa, sangue, nervo, mas tudo é energia na cinesiologia, né? Cinética, energia, estudo do fluxo de energia no músculo. Por isso que a gente chega a essas conclusões muito engraçadas. O cascudo da vovó tem função de tirar a cabeça oca. Não é incrível isso? É engraçado. Chama atenção. Tira a pessoa daquela obsessão, vamos falar assim? Pode ser? Entre aspas, nada negativo. Apenas aquele foco aumentado, fazendo besteira, está no um overload emocional. Para mim, tanto faz. O que importa para mim, como cinesiólogo, é que essas placas cranianas se acalmem. Então, de vez em quando, batucar na cabeça, achar o ponto oco, já tem mais um aqui, aí eu vou ali cutucando, cutucando, mas é importante entender que esses são normalmente os pontos da alopecia areata, onde cai o cabelo, tanto do homem quanto da mulher, porque a pressão é do músculo do pescoço, do rotator, que é o esterno clay do Master Deus. E ele puxa o couro cabeludo para baixo e às vezes rodado. Então, ele tira o atlas de posição, ele pressiona o cerebelo, ele muda o maxilar de posição como se fosse uma bola de boliche. O nome dessa síndrome é bola de boliche. teve um inglês que eu esqueci o nome dele, não importa tanto, mas se você botar os dedos dentro do ouvido, eles tinham que estar equilibrados corretamente, não pode estar. Eu também, eu também, mas é só o pensamento da bola de boliche. Na hora que você bota, e é claro, a relação do vestibular, que é a audição com o maxilar, a gente percebe no avião, percebe quando está mergulhando, começa aquela entupimento, a sensação de pressão no ouvido, aí você, não é? E aí, iguala a pressão fora e dentro e volta a funcionar, você volta a escutar. O overload da criança autista ou da pessoa com dor é igual. Qualquer palavra já dói. E a relação é sempre o externo clê do master deus, que são esses músculos da lateral do pescoço que fazem a rotação que apenas replicam o que está vindo do seu intestino de verdade, do ilio-pessoas, do grupo das pessoas no nosso intestino. É uma linha reta, essa sim, reta, mas que tem esses pontos de contração em cima da clavícula, ao longo do externo, dentro da barriga, por fim, que vai, tem que ir conectar o dedão da mão com o dedo do pé. A gente não pode esquecer o homem palito, manter o homem palito no pensamento é muito importante. De qualquer maneira, quando a gente olha esse V aqui, se tem uma pessoa com o ombro mais alto ou o pescoço mais duro, ela está sempre encurtada e às vezes rodada para a proteção do que está ocorrendo aqui. e aí ela sente aquela dor na escápula ali atrás. Então, são os três músculos que fazem o iliopsoz, suas maior, mino e ilíaco, é o externo, cleido, mastodeus, que são duas cabeças e o levantador da escápula, que levanta a escápula na direção do pescoço e que se conecta com essas quatro vértebras da cervical e tem um, ele roda um pouco essa rotação e esses nervos que estão por baixo dele são todos os nervos de conexão do plexo brachial que conecta os molares com os dedos da mão. Então, ali a gente vai encontrar muita coisa. O que eu vejo na ortodontia, nas pessoas que estão tentando resolver essa questão do ATM, da mordida cruzada, todas essas bruxismos, reger de dentes, usar a placa, é que eles estão sempre muito ocupados com o masseta. O masseta, o nome já diz, é o mastigador. Então, eles se ocupam do pterigóide, do zigomático, de uma seta, músculos muito pequenininhos, mas não pensam tanto no músculo do pescoço e muito menos nos músculos do abdômen que estão relacionados em uma linha direta. Então, se eu olho o joelho de uma pessoa virada para dentro, empurrada para trás, eu já vejo que o ombro está fora de posição na direção diagonal contrária. E é lá que eu tenho que trabalhar o que a gente chama de diagonal osteopática que faz a dor na pressão no plexo braquial e puxa o maxilar naquela direção que vem do quadril contrário. Mas eu estou um tanto confuso porque eu estou me olhando no vídeo e ele está invertendo tudo o que eu digo. Mas seria, na verdade, assim, né? Assim, tá? Olha, o braço já está mostrando, né? Assim, para dentro, para o meio. É assim. É assim. que eu instalei? Legenda Adriana Zanotto 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 E é o que acontece na pessoa que tem insônia, dificuldade para dormir, apneia, ronco e range os dentes. Por isso que eu comecei no cerebelo, que não é o mais fácil de se entender. Parabéns, doutora. Tem talento, sente, já pode virar terapeuta de cinesia esportiva. Vê se você consegue sentir esse, né? Eu estou sentado, né? abrir o maxilar, abrir o maxilar, abrir o maxilar um pouco, empurrar ele para trás, rodar um pouco a cabeça, mesma coisa. O outro lado. Tem algum zumbido, né? Tem algum zumbido, né? Tem algum zumbido, né? Tem algum zumbido no zumbido no ouvido, doutora? Ah, então tá melhor que os outros. Mas quando você empurra... Eu senti. Mas essa é a questão, olha aqui, ó. Reto, abre a boca, empurra a cabeça inteira para trás. Eu não consigo olhar ao mesmo tempo, eu tenho que fazer assim agora. Então tá? A gente já entendeu, né? Olha o movimento aí, só. Sente um pouco, ó. Sente um pouco repuxar nos ombros, talvez? Abre a boca. Esse é interessante, mas eu quero sentir a pressão no cerebelo, lembra? Ver se tem relação com os ombros. Então o que eu quero fazer, eu vou tentar esse lado aqui, ó, do reto. É porque se eu olhar eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Mas aqui, ó. Ficou assim. Essa é a minha posição natural. Essa é o zero-point. É um bom ponto de pressão. Ótimo ponto de pressão. Abaixar e aí acertar a cabeça, né? Talvez seja... O que tá faltando é justamente não só empurrar, mas botar ela bem ereta. Então você imagina que tá o cerebelo e o atlas, né? O crânio tá encaixado. Você vai empurrar o maxilar e isso vai abrir esse ligamento no chão. Dá uma... Uma liberdade, né? Dá uma sensação de bem-estar. Só de eu pressionar e empurrar pra trás e abrir a boca. Alívio. Perfeito. Perfeito. Então, justo. É tudo no maxilar inferior que morde pra se proteger, né? Então eu vou mostrar a relação da mastigação com os ombros. Saí um pouco do cerebelo, mas já entendeu, né? Que tá na base, que tem uma relação direta. Agora eu vou olhar o que vem do intestino falando com esses músculos, com esses pontos que a gente pressionou. Bom, mas é muito interessante esse ponto, porque alguém que tá com um tinito zumbido no ouvido profita, tem muito lucro desse movimento aqui. E o que ele mostra pra gente é que a posição do maxilar também tem relação com como o ombro está, né? Toda essa linha dura vai bater lá naquele ponto, o primeiro ponto que a gente fez, que é o nervocipital. Todo o estresse que tá no maxilar vai acabar ali e cada um desses músculos é uma soma pra questão da posição dos lentes e pro estresse que deriva ou que vem disso, né? Ou ele é consequência ou ele é o causador. Vamos ver. Então o que eu quero fazer agora é simplesmente botar a mão na clavícula, balançá-los um pouquinho, né? Essa ponta da clavícula aqui, me diz aí, se dói mais ali dentro, o lado esquerdo ou o lado direito? Qual que você sente mais dolorido quando você põe a mão assim na ponta do osso ali da clavícula? Tem um mais dolorido? No meu caso, é o direito. Esse é o direito? É o seu direito. Tá tudo invertido. Muito engraçado isso. Ali, ó. Nem dentro, nem sobre o osso, certo? Dentro tem. Ali tá o nervo vago, né? O nervo vago já fala diretamente do umbigo, tá? Então você falou que o nervo vago mais pra direita ou mais pra esquerda? Uhum. Certo. Então a gente tem que entender. Eu não tenho a mínima ideia qual seja o seu lado esquerdo pra falar a verdade. Então tá meio confuso. Mas funciona. Não importa. Importa o que você sente. Mas eu tô do lado direito. Eu tô sentindo é do lado direito. Então, entendeu? Mas assim, esse que você tá segurando é o esquerdo, né? Beleza. Então você sai daquele ponto lá e desce pra baixo da clavícula, né? Então ali, pra baixo da clavícula. Vamos abrir os dois. Vamos pegar assim, ó. Por baixo da clavícula. Tá o osso da clavícula. Eu tô pegando por baixo. Vê se você não encontra um pontinho duro, dolorido, inchado. Parece um osso. Vê se você não encontra alguma coisa ali. Encontrou? Uma coisa inchadinha aqui, assim, ó. Talvez mais pra baixo até. Qualquer um que você encontrar é bom. Não interessa. Qualquer um desses que você encontrar. Mas eles não vão estar iguais. Vai ter um mais acima e outro mais abaixo. O que importa é que você... Esses são pontos neurolinfáticos que têm relação direta com as escápulas. Deus botou uns pontinhos inteligentemente na frente porque a gente não alcança. São pontos de linfa e nervo. Porque a linfa acompanha o nervo, acompanha a artéria, acompanha a veia. Então tem que ter tudo ali. Mas é o ponto do externo. Tá? Mas parece um osso, mas quando você começa a pressionar, mesmo tendo uma pontinha dura, algo duro, acaba ficando mais amolecido. Certo? Né? Deve. Sim, eu falei. Eu falei que é diretamente... É diretamente. Diretamente. Pra mim, é um dos principais marcadores. Os trabizos, essa pressão no cerebelo, e o maxilar fora de posição. Ou os dentes abertos, ou fechados, ou torques. Pra mim, sim. Mas veja bem. Eu parto do princípio que tá todo mundo autista, né? Ok? Em diferentes níveis de transtornos, tá? E não todos iguais ao espectro de autista. Mas tem aquele bipolar, tem aquele obsessivo. É tudo a mesma coisa, tá? Nomes diferentes no caso do adulto, não diagnosticado. Então, porque pra mim, o autismo é o déficit de atenção, é a hiperaceleração, né? Então, tem hiperatividade, são coisas que estão relacionadas diretamente. A depressão, né? Mas deixa os dedos ali em cima. Vamos voltar aqui um pouquinho, porque essa é a parte mais interessante dessa história, na minha opinião. Então, você tá com os dedos em cima dos pontos. Você pode até abrir um pouco e buscar mais no músculo, né? Por exemplo, esses dois aqui mais abertos, ó, tô bem fora de posição hoje, né? Trabalhei muito hoje. Acabo absorvendo das pessoas, a empatia é essa, né? Mas se você achou esses bolotinhas inchadas aqui, apenas pressiona as bolotinhas. Então, eu quero mostrar a relação com o pescoço. Roda o pescoço pra lá e pra cá. E me diz, esse ponto que você tá segurando, tá mexendo junto ou não? Não, não, não. Olha só. Olha só, doutora. Tem que virar o queixo na direção do ombro um pouco mais, né? E ir até o final do alongamento pra você perceber. É só a questão de amplitude, tá? Então, deixa eu explicar melhor. A visão periférica, o corpo segue os olhos. Então, você tem que levar os olhos, né? E aí, você vai perceber como o tensione, esse ponto, ele muda de posição, porque o externo tem que andar junto com o cerebelo, né? Mas isso não é o que eu quero mostrar. Claro. Então, esses pontos aqui têm relação com o movimento rotacional e a visão periférica, ponto. Agora, presta atenção. Quando você abrir a boca aqui, ó, e se errar, assim. Mexe. Isso quer dizer que a gente mastiga. A gente mastiga com os músculos do peito. Tudo bem? Consequência simples. Tudo bastante simples. Se eu botar a mão inteira ali, né? Sentir os músculos do peito. Não tô falando do seio, tô falando do peitoral em si. Abrir a boca. Aí, eu vou começar a sentir as linhas duras, né? Eu tenho uma linha inteira aqui ao longo do meu dedo. Que reteza. Só pra eu fazer esse movimento de serrar os dentes. Ok? Então, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Eu quero botar o dedo aqui no trapézio superior. Eu vou botar aqui. Enquanto eu vou botar as mãos lá atrás. Consegue enxergar? Ali, naquela linha dura, que a gente chama de levantador da escápula. Ele levanta a escápula. Então, é uma linha entre a escápula e o pescoço. Ou corrige a posição do pescoço. Que eu tentei corrigir no zero point. Fazendo aquele movimento, tá? Agora, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer primeiro a mesma coisa. Eu vou segurar aqueles pontos mais duros. Serrar. Já achei imediatamente no nervo... Que os músculos do pescoço estão diretamente ligados com a forma de mastigação. A gente não mastiga muito assim. Seria um ruminante. Não somos ruminantes. Então, segura. Segura o levantador da escápula. Você vai perceber que ainda continua lá. É o platisma. É o platisma. É o músculo superficial. É uma membrana que cobre todo o ombro. Por fim. Porque é fácil. Ele conecta, né? Toda essa parte inferior. Os nervos passam por ele. E bem ali no meio. Bem no plexo braquial. Tem uma relação de mastigação. Agora, então vamos fazer o contrário, né? Continua com a mão em cima do ponto do plexo braquial. Põe as mãos lá atrás. Naquela linha dura entre as escápulas. Agora, imagina que você está... Arrancando a carne do osso. Não precisa ser muito exato. Basta botar a mão e fazer o movimento de... Arrancar alguma coisa de uma carne, né? É fácil. Se você mordeu a mão... Você percebe como o músculo age junto. Ou seja, todos esses músculos do ombro, do peito, que estão ligados diretamente com o bíblio, eles têm uma ligação direta. Direta. Não é indireta. É direta. Com a mastigação. Com a forma de travar o maxilar. Então, ficou fácil. E claro, né? Se o ombro está assim... Eu tenho que me aproximar daquele lado. Eu penduro a cabeça. Fica tudo travando. Às vezes, até na direção contrária. Eu estou exagerando. Mas imagina um acidente que foi o meu caso, né? Eu bati a cabeça aqui e fui parar assim. Pá! Né? Lá atrás. Então, aqui na compressão... A cabeça tem um chicote, né? O cérebro dentro bate e volta. Ele passeia dentro do cérebro. Você trava o maxilar para impedir a dor. Para segurar o impacto. E tudo isso tem relação direta com seus músculos do peito, do ombro, do abdômen. Inclusive, do braço. Que eu não fiz ainda. Mas é uma forma facilzinha de liberação desse maxilar fora de posição. Porque é importante, doutor, a gente entender o seguinte. Quando você fez os experimentos, você sentiu um lado mais do que o outro? Ah, eu senti esse lado. Não senti o outro. Qual foi o lado que você sentiu? Então, vamos testar isso. Vamos ver. Seguro o ombro no lugar. Roda a cabeça de novo e me diz. Quando você olha para lá, está mais apertado. Ou quando você olha para cá, está mais apertado. Para o lado esquerdo ou para o lado direito? Esse. Ok? O direito, inclusive... Está vendo? É impressionante. Porque eu estou tentando fazer na mesma direção e faço na direção contrária. Então, o direito, especificamente, ele tem uma amplitude de movimento maior. Olhando o vídeo, tá? Então, você vai mais aqui e vai menos ali. Então, eu vou... No caso, eu tenho que fazer completamente ao contrário, tá? Mas é o mesmo lado esquerdo. Você tem que fazer para lá. Não. É, para o... Isso. Você vai olhar para o ombro direito, mas é o pescoço esquerdo que está duro, certo? É. Então, você está olhando para... Que ombro agora, pelo amor de Deus? Perfeito. Aí. É esse aí. É esse. É esse aí. É. Aí. Isso. Perfeito. Vou liberar ele imediatamente. Eu acho que eu até mostrei essa brincadeira para você. Mas eu vou ter que fazer o contrário, tá? Então, eu estou... Tá, não. O contrário. Ih, cara. Mas você viu o morcego? Não. Eu vou fazer assim, ó. Para estar igual a você. No vídeo. Né? Você... Tá? Beleza. Então, olha para frente primeiro. Primeiro, é esse músculo que você quer liberar na rotação para melhorar a situação do maxilar, tá? Eu vou tirar aqui o headphone. Dentro da orelha, na cartilagem, na parte interna da orelha, está a espinha dorsal, de cabeça para baixo, invertida. Então, a cervical está perto do lóbulo. Aqui está o lóbulo, né? Aqui está o lóbulo. Essa é a parte de carne, mas tem a cartilagem, tem um Vzinho para cima aqui, ó. É nesse Vzinho que eu quero pegar. Eu quero botar o dedo, o indicador, nesse Vzinho, botar o dedão atrás da orelha. Certo. Perfeito. Foi difícil. Vira a cabeça agora. Isso. Agora pressiona. Puxa essa orelha aí na parte de baixo. Mastiga esse... É aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Na parte de dentro da orelha. Você não precisa ser exata. Você quer pegar atrás e na frente, né? É porque não... Tá difícil mesmo. E aí você vai simplesmente pressionar a cartilagem. Você vira o pescoço o máximo que você puder na direção. É isso. E agora você pressiona essa cartilagem. Pressiona ela. Mastiga ela. Como se você estivesse tentando esmagar essa cartilagem. Tem dor. Certo. Então vamos pra lá. Vai. Vira o pescoço. Vira o pescoço. E pressiona. Pressiona. Faz força dentro da orelha. Né? Atrás da orelha. Mastiga, mastiga, mastiga. Agora solta. Pode soltar. E tenta de novo. Vê como é que tá a rotação. Melhorou muito, pra falar a verdade. Vira pro outro lado e vê como é que tá agora. Agora esse aí tá um pouco mais apertado. Percebe? Dentro da orelha, na parte cartilaginosa, você vai virar o pescoço na direção do ombro. E vai pressionar a orelha. Essa é a cinesiologia, tá? É uma liberação do nervo vago, na orelha, que solta o externocleido mastodeus. Que é o músculo que vai travar o masseter muito antes do pterigóide, zigomático. Todo mundo ali dá problema. Tem que soltar o pescoço. Então esse é um ótimo ponto. De novo, vamos puxar a orelha, né? A vovózinha também puxava a orelha. É um ótimo ponto pra mãe de criança autista. Simplesmente quando a criança tá em overload, você não precisa puxar, né? Basta um leve toque na orelha. Segurar a orelha. Mas é essa parte de dentro. Atrás da orelha. Você pode pegar atrás da orelha, por exemplo, que aí você vai entender o que é o overload sensorial de uma criança autista. Quando você fecha, você tá como no avião. Não escuta nada. Fecha tudo. Então assim, essa pressão da cartilagem endurecida também tem a ver com o tinnitus. O tinnitus tem 50 músculos envolvidos, né? Mas faz relação direta. O tinnitus tem relação direta com a mastigação. O zumbido no ouvido. Então eu provei que o cerebelo é importante. Provei que o atlas, o ligamento no chão, os pontos do ocipital, os pontos do músculo do pescoço, ombro, peito, tudo tá relacionado com a posição do maxilar. E eu não fiz muita coisa ainda ali, mas eu também quero mostrar uma possibilidade bem simplesinha. Sempre simples. Mas primeiro eu começo aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou andar por baixo da orelha. Eu provavelmente vou encontrar algumas bolatinhas, assim, ó. Seja lá o carro. Diretamente embaixo da orelha tá a artéria auricular. Então eu posso encontrar um nódulo linfáticozinho ali, cheio. Que é normalmente o início dessa história. Ali tem uma árvore, né? Uma árvore de linfa. Nódulos linfáticos, bastante. Depois eu mando umas imagens. Seria legal poder botar algumas imagens aqui, né? Mas ainda não sei. Perfeito. Então na próxima eu mando imagens antes, né? Muito bom. Então esse músculo aqui, ó. Que é o ióide. Às vezes tem vários pontos de pressão. Vários nódulosinhos. Várias bolotinhas cheias. Isso aqui é o baixo ventre e a pulvis, né? É lá embaixo no perinão. Lá embaixo. Entre o esfínter. Tá tudo aqui, tá? Então se há um afundamento do assoalho da pélvis, o que eu vejo é a papada, né? Quando o assoalho da pélvis tá afundando, eu vejo a papada. Quando eu vejo aquele queixo inchadinho na lateral, eu vejo também essa artéria que segue aqui pelo maxilar. Mas o que eu vejo é um problema ovariano aqui, né? A endometriose, ovário policístico. Eu vejo aquela bochecha dupla caindo pra baixo. Isso não tem a ver com velhice. Zero a ver com velhice. Tem a ver com a informação que vem do ovário. Do intestino grosso. Colum reto, hílio. A pressão na trompa, no ovário. Acumula líquido aqui. A pressão que tá ocorrendo no afundamento do assoalho da pélvis, bem central. Por isso que eu sei também que essa tártaro, problemas nos dentes aqui, na gengiva aqui, sempre tem relação fungal com a área da púlvis. É uma relação importante de entender. E essa relação do sistema de visão periférica, que segue diretamente nessa relação com a rotação, que também trava o maxilar. Eu fico imaginando essa questão de ser uma matilha de lobo que pegou uma zebra. Bem, lobo não é zebra, mas vamos dizer, um alce. Aí tá um mordendo aqui, o outro mordendo aqui, um puxando pra lá, o outro puxando pra cá. Pra eu não levar a mordida do mais forte, eu tô o tempo todo olhando, taxiando o meu ao redor pra não sobrar pra mim. Então, essa é a função básica. E se você olhar aqui, o egípcio, porque encaixa na caixa clavicular, encaixa a cervical, e isso também tá rodado, né? Às vezes ela tá simplesmente rodada, mais de um lado do que do outro. E o maxilar acompanhando, né? E o olho acompanhando. Assim também, tá? Que é o estrabismo. Às vezes ele tá mais fechado de um lado do que do outro. Então estamos falando de trauma igual a bater a cabeça, igual a levar uma mordida, né? A mordida cruzada tem relação traumática, que a gente vai encontrar no umbigo. Mas isso não vai ser o atlado de hoje, tá? Não. Não vai ser possível. A gente tá tratando dessa aqui. O que você quer fazer agora é simplesmente passar a mão ao longo do esternocleino mastoideus, que é esse músculo. Em V, você vai encontrar também alguns nódulosinhos, algumas coisas doloridas, né? Que tem relação direta. Tenta o outro. Vai ter um mais dolorido do que o outro. Mas só de você puf, 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 mexer, escovar. Escovar é muito bom. Pode pegar uma escova de dente, escovar em cima, você pode pegar a escova de cabelo, escovar em cima. Só de você passar a mão, já tem gente que desmaia, né? Você pegar os dois ao mesmo tempo, a pessoa, puf, apaga. O que não é de todo mal. Às vezes é necessário apagar as pessoas. Mas aquele toque do vulcano, a senhora não conhece, né, doutora? Mr. Spock? Mr. Spock, jornada nas estrelas? Conhece? Aquele cara de orelha ponturda? Ele tinha uma pegada, assim, que fazia a pessoa desmaiar? Eu sou capaz disso. Aí eu faço a mesma coisa. A região é exatamente onde ele pegava. Eu não sei de onde que o cara tirou isso, mas realmente funciona. Apaga mesmo. Então, cuidado quando você fizer isso. Faz um antes, depois faz o outro. Não se preocupe em fazer os dois ao mesmo tempo, mas é o que eu preciso fazer para melhorar essa questão do maxilar. Então, normalmente, a pessoa está deitada, ela faz isso, porque ela está com uma hiperlordose, né? Então, a curvatura da cervical, ela está avançando na direção da tiroide, causando também, mecanicamente, um hipotiroidismo, porque todas essas membranas têm que estar amolecidas, liquefadas, a gente chama de motilidade, para poder funcionar. Tem que ter espaço de dançar, né? Os órgãos internos, eles comunicam um com os outros por uma forma de dança. A gente chama isso de ciclo cicadiano. mas ela dança e fala por frequência, por ondas de rádio. ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. Vamos entender isso corretamente. Agora a gente abriu a caixinha de novo. Sim, é claro que eu estou mostrando a relação anatômica. Ainda não cheguei nos exercícios porque eu preciso que as pessoas entendam o que elas precisam fazer. Mas é muito mais simples. É muito mais simples. Eu estou apenas determinando o fato antes de estabelecer a hipótese. Também serve. Não, nada a ver. Desmaiar é uma consequência terrível. A gente quer evitar. Por isso que eu estou explicando. Olha, tem essa questão. Se o pescoço estiver muito avançado, a cabeça estiver assim, há muita pressão no cerebelo. Na hora que eu faço isso, os espaços dentro já estão apertados. O cara já está amarrando a artéria jugular, a carótida. Então quando você pressiona, aquele pouco sangue que está chegando lá, porque a bolotinha ali impede. Está na artéria. E aí a gente vê os rasgos aqui. E aí a gente vê a dor ali. Essas relações, eu estou mostrando a distância. Não é simples. Eu tenho que, para ensinar, nivelar o conhecimento anatômico. E assim, claro que você já pode usar esse pensamento, aquele pensamento, já são exercícios de liberação. Mas eu tenho que mostrar para vocês que vai além do maceta, que vai além do pterigóide. Eu mostrei o ligamento no chão, estou mostrando o externo cleio do mastodeus, porque tem relação direta com a barriga. As costelas superiores também são o maxilar superior. Então tudo que está ocorrendo aqui tem relação direta com isso aqui. Enquanto tudo que está ocorrendo aqui e aqui também tem direta relação com a pelvis e com a pulvis. Mas também são os olhos. Mas também é a respiração. Então a respiração bucal, ela atrapalha muito. A razão da respiração bucal, às vezes, é o pescoço avançado, fazendo pressão no cerebelo. Mas com certeza tem relação diafragmática. Então, para chegar lá, eu tenho que mostrar que a gente mastiga com os ombros. A gente mastiga com o peitoral. Se bobear, a gente tem que fazer força como um leão, como um urso, para arrancar um pedaço. Finca. E aí puxa, sabe? Porque isso acaba com os problemas de pescoço. E é uma maluquice. Isso tudo não existe na anatomia. O que eu estou explicando é a ponta da ponta da ponta. Você não vai descobrir esse lugar nenhum porque não tem literatura sobre isso. Não tem estudo, não tem literatura. A gente mostra um por um. É o meu estudo, a minha pesquisa, meu desenvolvimento. Então você está aprendendo algo que eu posso falar que não é uma primeira no mundo, mas uma primeira na internet. Dessa forma, sem dúvida. E qualquer um que vier depois, vem depois. E tem muita gente falando o que eu falo. Agora, 20 anos depois. Agora eu vejo na internet, em inglês e em alemão, ah, siga os bebês. É Peter. Sou eu que fiz isso. E não apenas. Há diversas questões. Eu estou mostrando porque eu quero que seja brasileiro. Eu não quero que seja alemão, austríaco. Ele já tem o suficiente. Eu tenho esse pensamento, esse orgulho que saia do Brasil para o mundo. Então, é o meu legado. Eu estou distribuindo. A minha esposa reclama. Eu falo assim, mas Peter, por que você não cobra? Eu falo, olha, porque eu estou há 20 anos na frente, eu tenho que construir um mercado. Ninguém sabe do que eu estou falando aqui. A verdade é essa. Mas há pessoas se aproximando. Tem um pensamento, tem aquele ali que está vendo aquilo, o outro está vendo aquilo. Mas o dentista olha a boca, né? O oculista... O oculista... Esse não é o meu público. Esse não é para quem? Não. Esse não é. E eu também não vou me ocupar. Porque, vejamos assim. Vamos pensar assim, olha, o Peter é maluco. Ponto. Põe isso para fora. Esse é fato. Está na mesa. Joga fora. Escuta o conteúdo. Vê se tem função. Vê se serve para você, para o seu trabalho. Mas não fica discutindo sobre o caráter, sobre a inteligência, a genialidade. Porque, olha, genialidade, em maluquice... A verdade é que é no ócio que aparece o raio da genialidade. Eu não estou me chamando de gênio. Eu estou apenas mostrando algo que eu descobri, eu desenvolvi. E tem coisas baseadas em cima de trabalho de outras pessoas. Então, não é nem é meu. Pertence a você. Pertence ao seu paciente, na verdade, né? Que talvez precise desse pensamento para parar de ranger os dentes. Porque a plaquinha não é solução. Não é solução viável. Mas eu não estou falando só dos dentes mais. Eu estou falando do rosto inteiro. O que eu estou dizendo com clareza é que todos os problemas de visão, de respiração, bucal, todas as rugas no rosto, inclusive porque as mulheres estão preenchendo com tanto prazer com ácido hialurônico, está ocorrendo no pescoço e atrás da cabeça por causa de dieta ruim. E nada mais. Então, não adianta, se eu for olhar na base do ácido hialurônico muito utilizado, o que eu vejo é o estreptococos. É uma excreção do estreptococos. Para mim é um parasita. Então, se a pessoa está com problema de higiene bucal, ela vai ter algumas perfurações, vai ter problema de pele diretamente do outro lado. O fungo se aloja nessas membranas amarradas pelo pescoço duro. E o pescoço duro vem da dieta. E isso não tem a dúvida mais sobre isso, porque os pontos norolinfáticos ao longo do externo vai, no final das contas, chegar no umbigo. Abaixo do umbigo maxilar inferior, acima do umbigo maxilar superior. E todo o resto tem relação com todos os músculos do rosto, mas vai principalmente por trás e pelo pescoço, e pelo peito e pelo ombro. Então, a rotação do braço também tem relação com o maxilar. Se eu estou com a dor no braço, eu já faço a careta. Eu já puxo tudo naquela direção para sentir menos dor. Na hora que eu ponho a língua no dente, especificamente relacionado, porque vai ter alguma coisa parecida, eu vou sentir menos dor. Usar isso como uma ferramenta é maravilhoso. Não sei até onde você vai poder implementar isso no seu trabalho. Só você é quem sabe. Eu estou apenas entregando... Tem uma lógica e uma sensibilidade, tem uma lógica. É muito mais simples, anatomicamente, do que ficar decorando os nomes das ruas, sabe? Do bairro. Você olhando ela integrativamente, pensando que a sua mão é o seu pé e que o seu braço é a sua perna, e que o seu olho é o ovário. É muito mais simples, sabe? Fala da mesma coisa que o chinês já fala há 3.500 anos e que o hindu fala há 9.000 anos. Fala dessas conexões, porque é observação. Então não é bem intuitivo. Tem muito mais estudo do que a anatomia que eu estudei, que eu dou aula em faculdade em Viena. Querida, ela foi de secamento do corpo de judeus pelo nazista. Não tem 100 anos. É muito pouco. Antes disso, você estava sendo queimado na Inquisição. Você, especificamente, sendo mulher? Bruxa. Taca fogo. Agora que você abriu um corpo, necromancia. Inquisição. A Inquisição acabou com muito conhecimento das mulheres. Feminino. A gente está falando aqui de uma aproximação. Eu não acho que é apenas instintiva, intuitiva. Mas é uma coisa mais sensível. E com certeza mais feminina. Porque não é tão causa e efeito. Não é tão direto assim. Mas no corpo é direto assim. O entendimento, a explicação. Certo? Estou mostrando algumas coisas para a gente entender como resolver. Então, eu tenho que nivelar o pensamento anatômico. Explicar essas relações. Porque senão, o cara vai falar que é só maluquice do Peter. Agora, ele tem alguma coisa para se basear. Tem fato. Tem um conceito. O método e o conceito. Então, assim. Em cima do conceito e do método, eu vou mostrar os exercícios na prática. Como aquele ali, que é simples. Toca ali, aperta ali. Puf, liberou aqui. Já melhorou o maxilar. Então, vamos pensar simples. Vamos pensar assim. Se os dedos da mão são os molares superiores. Quando eu encaixo, já tem uma informação que corre assim. Então, vamos tentar esse. Põe simplesmente a mão, os dedos do punho, embaixo do maxilar. Apoie o seu cotovelo na mesa ou no quadril. Deita a cabeça em cima. Empurra o pterigóide, o zigomático, esses dentes. Mexe ali um pouco, até você encaixar certinho. Esse é o pensador. Então, quando eu falar, doutora, faz o pensador. Que é uma coisa boba, simples. Faça de manhã, antes de levantar. Você não precisa botar o knuckle. Esse é o nome disso, a knuckle. É a falange dos dedos. Você pode botar a palma da mão. Parece ter sido feita por Deus também. Um encaixe perfeito. E deixa a cabeça em cima. Porque aí você já está afressando a pressão que vai aliviar aquele maceta pelo próprio peso da cabeça. E aí você pode botar a mão ali, no temporal. Buscar ali um pouco, enquanto você está com essa... No pensador. E se você for bom o suficiente, você vai achar aquele pontinho atrás da orelha, ali embaixo da orelha, aqui. Põe o dedão em cima daquele pontinho, onde tem uma bolatinha inchada. Conseguiu achar? Põe o dedão ali em cima. Você pode começar assim, ó. Dedão em cima, knuckle. E só de você relaxar em cima, esse ponto ali vai esvaziar. O que você pode fazer para aumentar a pressão é simplesmente com a outra mão bombear o maxilar naquela direção da mão. E aí você vai perceber que ali, aquele pontinho dá uma bombeada, você sente alguma coisa na gengiva ali, porque quanto mais tempo você fica ali, mais você vai sentir essas membranas que estão ali por baixo, que são as salivares. Mas você pode fazer na direção contrária. Tenta na direção contrária. Puxa na outra direção. Mantenha o dedo na bolotinha, né? Aí quando você puxar na direção contrária, pressionando ali, o que você percebe é o imediato esvaziamento daquele ponto. Se eu fosse você, eu jogava mais a cabeça. Você vê como eu estou caído? Eu estou com pressão da cabeça em cima, estou com o pescoço relaxado em cima, tenho a pressão naquele pontinho ali, para cá, que eu tenho que virar para você ver. Estou com o dedo em cima. Muito inchado, porque não ia falar da sua tortura, mas é uma meia lua, né? Estou exagerando, pelo amor de Deus. Ok? Me perdoem. Mas eu tenho que falar sobre essas coisas, né? Então, no meu caso, você vê muito bem. O problema é que está muito invertido para mim, fica difícil de eu me orientar, né? Porque a câmera é pequenininha, eu não estou vendo perfeitamente, mas tem uma diferença no olho. Eu imagino que seja esse olho aqui, um pouco menor, né? Então, ele tem uma visão periférica afetada e segue por aqui. E aí, se eu encontrar ao longo dessa linha, que é mais fácil... Essa linha aqui, ó. Ela já fala toda a questão. Então, aqui ao longo, ó. Tem um pontinho ali, né? Que está dentro do dente. E que eu não teria sentido antes se eu não tivesse esvaziado tudo isso. Porque o corpo não quer sentir a dor. Então, ele enche de líquido. Ele põe uma placa de colesterol em cima, como se fosse um band-aid. O nervo está ali embaixo para você não sentir. Então, às vezes, a sinesiologia vê os problemas nos dentes três, quatro semanas antes do... de explodir. Mas são coisas bem básicas, bem simples. Aqui está uma seta. Se o maxilar está cruzado... Assim. Então, eu tenho que ter alguma pressão ocorrendo aqui. Eu posso encurtar mais ainda. Eu posso alongar. Que é o pensamento da maioria das pessoas, simplesmente. Mas se eu simplesmente pressionar em cima, deitar em cima, com a mão no pescoço que está duro, naquele ponto ali, que talvez esteja um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, e eu fizer o pensador, eu vou ter um esvaziamento dessa área. O sistema linfático que está protegendo, ele vai esvaziar. Aí sim, eu posso brincar com o maxilar com facilidade. Esvazia. Não tem essa pressão toda. Eu posso mexer esse osso flutuante, que é a mandíbula. Então, eu vou avançar esse estudo. Olha, eu vou descer essa linha do externo cleídeo, mais do Deus, entre a clavícula e o trapézio superior. Ali, ao longo da base, está o triângulo do trauma. Aqui é o triângulo das bermudas. Esse triângulozinho aqui tem uma porção de ponto endurecido entre os nervos que conectam com as mãos. Então, se você pressionar e achar um ponto, tudo fica mais fácil. Vamos buscar aqui. Achou alguma coisa? Aqui tem um bem duro, por acaso. Então, o que eu quero fazer é botar a mesma mão lá dentro. De novo, estou fazendo o curto-circuito. Estou botando o dedão nesse ponto dolorido. Vou pressionar esse ponto até onde eu posso ir. Jogar a cabeça em cima. Então, eu encurtei do mesmo lado. Eu encurtei o músculo para tirar o nó que está no barbante. Como isso aqui não é o suficiente, eu vou virar a cabeça um pouco em cima ou um pouco para trás, tentar aumentar a pressão na rotação. Aí eu vou abrir a boca e vou bombear em cima. Agora deu para sentir. Então, enquanto eu estou bombeando, eu vou... dando um soquinho. E agora você olha e roda, você vai ver que está completamente solto. O outro lado fica mais apertado. Mesma coisa, mas é em rotação. Então, tem um lado assim. Um lado na frente e o outro atrás. Porque você falou que tem um lado mais apertado. Lembra? que é o lado esquerdo. Não, não. Você é perfeitamente simétrico. É só os músculos é que não estão... Entende? Estão com tensão diferente. Então, ele está rodando. É nessa rotação que eu vou brincar de liberar. Mas claro que pessoalmente é muito mais efetivo. Porque aí eu mostro, esse é o ponto. Faço aqui. Pelo vídeo, dá para fazer. As pessoas têm que seguir. Ideal seria se eu tivesse alguns esquemas musculares. Mas vamos lá. Vamos lá. Estamos pensando nesse ponto aqui. Resolvemos algumas questões lá em cima. Uma questão aqui embaixo. Mas também vai ter esse bem no centro. Não tem? Lado esquerdo, doutora. É, você vai passando naquele músculo do dedo. Quando você encontrar ali na C3, C4, C5, na altura da tiroides. Não tem? Olha, anda um pouco na direção do maxilar. Anda um pouco na direção da orelha, para trás. E vê onde está mais. Está mais aqui na frente ou está mais atrás? Dói atrás. Então, vamos botar o dedo ali atrás. Aperta bem. Joga a cabeça em cima. Isso, perfeito. Porque é o nervo, né? Joga a cabeça em cima. Deixa cair. Já diminui a tensão. Dói menos agora, né? Ainda está em cima do mesmo ponto. Isso é importante entender. Se tem um nó no barbante, eu não vou tentar alongar esse nó. O barbante. Eu não vou puxar o barbante. Porque o nó vai amarrar mais. O que eu tenho que fazer é encurtar. Porque aí eu tenho esse ponto de pressão sem a tensão do músculo que o acompanha. É isso que a gente está fazendo aqui. Só o pensamento. Isso é da escola de Viena de osteopatia. Então, assim, alonga para achar. Achou o ponto de pressão? Encurta, junta. Põe ela mais próxima. Para você ter só o ponto de pressão. Isso é só o começo. Muito, né? Então, a gente está com o dedo ali em cima. A gente está com o dedo em cima. No lugar do dedo, a gente vai querer usar a palma da mão. A palma da mão naquele ponto. Então, não precisa ser mais exato. Mas você sabe mais ou menos onde ele está. O ideal seria essa parte da saída do carpo. Mas não precisa ser também. Mas o importante é você apoiar o cotovelo. Botar a mão em cima desse troço todo. Virar a cabeça em uma direção. Como se você estivesse tentando empurrar esse músculo todo para trás. Olha para mim. Como se eu estivesse empurrando o músculo para trás. Aqui está alongado. Aqui está encurtado. E aí eu consigo, sem desmaiar. Porque a questão é essa. Empurrar toda. Não, ninguém desmaia não. Estou só brincando. É brincadeira. É uma coisa muito séria. Tem que brincar um pouco. Aí eu vou pegar a outra mão. Cadê? Ah, beleza. Atrás da nuca. Atrás da nuca. Assim. Como eu te ensinei lá. É sobre os dois. O ocipital, o subocipital. Na base toda do crânio. Talvez um pouco mais abaixo. Um pouco mais acima. Depende de onde está o ponto. Porque esse é bem centretrional. É C3, C4, C5. Em cima da tiroides. Então eu estou aqui. Com a mão aqui. Aí eu vou brincar de rodar lá atrás. Vou pegar aqueles dois pontos e rodar. Segurando esse aqui. Eu vou só brincar um pouquinho ali. Vou subir na cabeça. Vou descer na nuca. E aí eu vou brincar de rodar o outro na direção contrária. Eu estou fazendo agora esse movimento. Eu estou mexendo os dois ao mesmo tempo. Que tal? Que tal? Obrigado. Mas a verdade é que é nervoso. É o nervo que controla o músculo. A cadeia motórica. Tem um nervo. É a placa motórica. Tem um nervo que dá um choque elétrico no músculo. Quando ele contrai, exerce força no tendão. O tendão transmite essa força para a junta, que tem uma própria força, para ela poder se movimentar. Então a placa motórica move a junta. Os ossos são movidos pelos músculos, que recebem a informação do nervo. Quando o nervo está machucado, desencapado, essa placa motórica desliga. Desliga para a gente não sentir a quantidade de dor. Aí os músculos pequenos é que começam a assumir a função. Então para a gente não falar inglês nem alemão, mas bem claro, tudo que está acontecendo no maxilar ou no ombro, porque o ombro e o peito é o maxilar, é a forma de mastigar, ela vem do desligamento do glúteos. O desligamento do glúteos, que é o estabilizador, o grande músculo estabilizador do core, vem machucado no nervo vago. E aí é simples, põe a mão no umbigo, por favor. Então andam os dois ou quatro dedos para o lado, você vai encontrar aqui o rectus abdominis, o abdominal reto no umbigo. Do lado do umbigo, mais ou menos aí onde está a linha do tanquinho, que você chama de tanquinho, alguns não tem. Eu, por exemplo, nesse momento estou sem tanquinho, está por baixo. Mas você é mãe, você tem todo o direito. Então aqui, pressiona aqui, vê se você não acha algum buraquinho dolorido ali dentro, que é o nervo vago. Essa é a suprarenal, rim, nervo vago, artéria do lado esquerdo da horta, lado direito é todo o sistema da veia que conecta o umbigo com o intestino, mas é o intestino grosso, está todo mundo ali, toda essa galera ali. Então quando você pressiona aqui, você religou o nervo vago, só pela dor. Tudo está ocorrendo nesse nervo que a gente, vamos falar assim, o que o nervo vago não conecta? Com o que ele não está conectado? Mas, obviamente, o principal dele é tudo essa informação para o cérebro, né? É visão, olfato, paladar, ele está conectado com todo mundo. Então vamos ficar com esse toque do lado esquerdo, por favor. Pega a mão direita e joga sobre o ombro esquerdo. Desculpe, troquei. Joga sobre o ombro esquerdo. Está muito confuso. Joga sobre o ombro esquerdo. Então eu estou com a mão esquerda enfiada na barriga, vou bombear aqui um pouquinho, vou prestar atenção no que ocorre ali, naquela linha dura ali. Então eu vou segurar, vou mostrar aqui para você, entre a escápula e o pescoço, tem um pontinho dolorido até, que deve ser o que está segurando o seu pescoço, mas virado para lá. Então agora pressiona aqui. Ah, Peter, quando eu bombeio aqui, eu sinto lá em cima. Entende? Tem que achar o ponto lá certinho. Ali, primeiro busca aqui o ponto, então. Vê se você não acha uma linha dura entre a escápula e o pescoço. Ali no capézio superior. Deixa eu virar mais. Vai com o dedo, vai com o dedo, vai até você encontrar. Tá, então você pega a outra mão e agora volta ali para o nervo vago, né? Do umbigo. Para o lado esquerdo. Ih, meu Deus do céu, estou todo confuso agora. Espera aí, esse é o meu lado direito. Então eu estou assim, ó. Não, como é que eu estou? Assim. Assim e assim. Pronto. Então eu estou com a mão esquerda na barriga e com a mão direita cruzada. Essa foi difícil. Então aqui, ó. Muito. Agora eu quero que você mexa nesse ponto do nervo vago, para lá e para cá, para cima e para baixo. Vê se você... Porque é lá que está a questão. Sente o movimento que ocorre pelo movimento aqui, ocorre o movimento lá. Claro que isso é uma cilada, né? O nervo vago, baço. Aí o simplório, que não dá crédito, ele vai falar assim, ah, mas é claro, eu estou mexendo aqui o braço direito. Eu vou sentir lá na escápula, correto? Tá viva? Tá viva? Não explodiu? Tá funcional? Eu quero trocar os braços. Eu quero botar a mão direita naquele ponto ali e botar o esquerdo paralelo, não mais cruzado, em cima daquele mesmo ponto. Porque agora é a outra escápula, né? Então tudo que eu preciso fazer é pendurar a mão inteira e puxar um pouquinho para fora. Para cima. Para baixo. Para frente. Nossa, tá difícil. Agora eu vou bombear aqui, ó. Bombei ali, ó. Agora não dá para falar que eu estou mexendo o braço esquerdo junto com a escápula, né? Se você subir um pouquinho, se esticar um pouco, embaixo da costela, sair do ponto e subir na direção do braço que está do lado esquerdo e bombear ali, puxar para baixo e um pouco para a lateral, você vai imediatamente sentir a relação com aquele nosso amigo ali. Não acabou, não. Mas você tem que entender agora. É, mas é lá que está a questão. Por isso que você está mantendo o trabalho, tá? Ok? Então a gente está nessa situação, né? Eu estou com a mão direita no lado esquerdo da barriga, fechando o curto-circuito, segurando aquele ponto dolorido ali. Eu vou largar aqui o nervo vago, mas a minha atenção, a minha consciência está toda nessa área aqui. Eu vou botar as duas mãos agora nos dois pontos muito parecidos ali, entre a escápula. Vou buscar, vou avançar um pouco, né? Estou indo aqui para trás, buscando cada vez mais profundamente, até eu encontrar tudo isso ali, certo? Encontrei? Pode não estar tão reto assim. Mas ali tem os dois pontinhos, uma linha dura, uns pontos. Eu vou tentar botar com a ponta do dedo em cima deles, né? Vou me esticar, vou avançar a mão mais um pouquinho, entre o músculo chamado rhomboideus, ou trapézio superior. Eu posso deixar o meu dedão aqui na frente, como eu fiz antes, mostrando o nervo. E agora eu vou puxar isso aqui, eu vou só puxar para frente. Quando você puxa essa pele, então eu vou mostrar. Quando você puxa essa pele para frente, o que você vai sentir é isso aqui, ó. Percebe? Pressiona a pele, pressiona a pele e puxa a pele, ó. Puxa a pele com o cotovelo. E agora presta atenção, porque você vai estar sentindo. Quando você puxa o abdômen, o abdômen... É um abdominal melhor do que os abdominais que você vai fazer nessa anemia. Se você continuar avançando com os dedos... E aquece, né? O nervo vago... Liberou. Mexe o pescoço para você ver como é que está solto agora. Se você... Se você pressionar os dois ombros para baixo, com toda a força, na direção do chão... E virar o pescoço, fica tudo duro de novo. Percebem? Sim. Sem dúvida. Mas o que eu quero fazer é o contrário. Vou levantar o ombro um pouquinho. Só um pouquinho. Totalmente solto. Percebem? O experimento é esse. Abaixa o ombro. Roda o pescoço. Duro. Levanta o ombro. Roda o pescoço. Solto. Olha o pensamento, né? O pensamento do sinesiolo. Claro, né? Se o afundamento da sualha e da pélvica é isso aqui... Então, o esqueleto axial, crânio e espinha dorsal, está afundando entre as pernas. Ele está afundando a pélvis. Então, tudo isso aqui está entrando para baixo. E aí, eu possivelmente deixo o meu ombro em penduricalho. Rodado. E você vê na posição das mãos. Que acompanha o maxilar. E acompanha o quadril fora de posição. Mas isso é matéria de estudos lives, né? Assim, ao vivo. Não na internet. Agora virou uma confusão danada. Ao vivo. É claro. É muito mais fácil. Porque aí eu desenho, toco, mostro... Aí você vai visualizar o que você está só no sensorial. Só pressentindo. Usando-se a imaginação e o conhecimento. Então, é complexo. É referência do passado. Eu tenho que abrir a porta para a sua referência do futuro. Mas o pensamento é esse. Quanto mais disposicionado o ombro está, mais travado o maxilar vai estar. Bem simples. Para eu liberar, levanto um pouquinho. Acho uma posição em curto e pressiono. Joga em cima. Use o maxilar com alavanca. Tem milhões de possibilidades de liberação. Que a gente pode fazer pela internet. Mas eu confesso que já foi uma longa live de novo. Não é, doutora? Sim. Tem mais coisa. Muito mais coisa para aprender. Porque aí vai no detalhe de cada um desses. Relacionado com aquele ali. Quais são os órgãos. Interessa. Interessa. Pensando simples. Aqui é a pubis. Aqui é acima do umbigo. O umbigo está aqui. Simples, né? Ah, então assim, as costelas, os dedos da mão, os dedos do pé. Em algum lugar tem que estar os músculos do iliopsoas, o pâncreas. Tem que ter essa relação com os órgãos internos que estão próximos desses músculos. Porque esse músculo travado em cima do órgão impede a irrigação sanguínea do órgão até 30%. Então ele está pela metade do caminho. Ele não está 100% funcional. Se eu estou assim, quando eu deito, eu já viro o pescoço e o nariz, o queixo na direção da questão. O meu pé não fica reto. Ele não fica igual 10 para as 12. Claro, porque o glúteo está desligado, esse tem que trabalhar cruzado. Não é à toa que a gente chama de mordida cruzada, ligamento cruzado. Porque o corpo estabiliza tudo assim. Então se eu estou assim, eu tenho que olhar o outro lado primeiro. Não adianta eu ficar o tempo todo aqui. Eu tenho que olhar o tridimensional do ser humano. E é claro que é muito mais bacana pessoalmente do que a internet. Para mim, hoje, tudo invertido. Eu tive que repensar também. É um crescimento neuroplástico. Adorei. Mas a segunda vez vai ser mais fácil. Não, não, não. Mas o pensamento aqui é assim. Olha, o mais simples de todos é esse aqui. Oh dia, oh azar, o que está acontecendo? É tão simples. Pense sobre a situação, põe a mão ali. Deixe a cabeça fazer o trabalho e pesar. Então você não precisa fazer força. Se eu estou botando o cotovelo no joelho. Você deixa ali a pressão ocorrer. Ele vai esvaziar a membrana. Aí você vai começar a sentir a relação com os dedos diretamente. O cara que criou isso, eu não vou falar que ele é instintivo. Vou falar apenas que ele é divino e genial. Porque é tão claro a relação quando você começa a deslumbrar. E aí eu tenho que me perguntar por que todo estudo anatômico era decoreba e chato. Não é. Porque se você vai pela prática, você consegue discernir coisas que estão absurdamente coincidentes. Quanta coincidência necessária para ser matematicamente impossível ser um acidente da natureza? Que é o que me move na estuda da anatomia. Eu só encontro essa sinfonia maravilhosa que é o ser humano. Então eu sei, para responder a sua pergunta, que o adulto tem tanta possibilidade de melhora ou mais do que a criança. Porque o adulto, ao contrário da criança, não tem medo da dor. Ele vai superando a dor. E o melhor exemplo disso é o cachorro. Você pode fazer tudo isso com o cachorro. Todas essas travas de maxilar, o cachorro já tem. Ele está com estresse de maxilar. Ele morde nonas tripas. O ser humano é igual. A mordida, a mastigação, é a primeira parte da digestão. Então, para eu falar de dieta sem falar da mastigação, alguma coisa está errada. Então, eu vejo no futuro algumas boas conversas de desenvolvimento. Eu gostaria, e eu tenho que, por favor, eu tenho que entregar o jogo aqui, porque não é meu. Isso aqui veio de uma dentista brasileira. Quando eu cheguei no Brasil, mal falava português direito, em 2014. Estava num churrasco lá em Búzios, numa cidadezinha lá. Aí, de repente, ela descobriu o que eu faço. Ostopatia, cinesiologia, o que é isso, blá, blá, blá. Ela falou, ah, eu descobri que isso aqui resolve muito. Eu falei, ah, não pode ser. Não pode ser tão simples. Eu, com todo aquele estudo de ver... Eu sou berda, né? Anos depois, eu descobri que ela estava certa. Eu que estava errado. Eu que estava pensando muito complicado. Ela não estava... Era uma dentista brasileira. E eu não tenho certeza. Não lembro do nome dela. Não sei mais quem é. Eu sei qual foi a cara. Não sei. Mas isso aqui, de deitar em cima, é tão bobinho, né? Só de virar a cabeça um pouco para lá ou para cá. Eu já estou fazendo essa liberação no pescoço também. Imediatamente. Imediatamente. E eu confesso que, quando eu comecei essa brincadeira com os dentes, eu tinha tido um acidente. Meus dentes estavam encavalados. Acharam que tinha quebrado todo o maxilar superior, mas não aconteceu. Só quebrou a ponta do dente ali. Mas o que aconteceu foi que eles resolveram tirar os dentes aciso tudo ao mesmo tempo. E aí eu surtei, né? Surtei. Então, desde então, eu faço o meu trabalho sozinho. Eu vou corrigindo. Os dentes estão cada vez melhores. Eu posso juntar 100%. Mas o que eu sei é que, no meu trauma, quando eu caí, eu também caí assim, né? Então, tem muita coisa amarrada junto, sabe? Eu preciso ainda fazer outras liberações. Algumas... É pesquisa, né? Material de pesquisa. Eu tenho que ter a questão para poder achar a forma de resolução disso, né? Eu estou nesse caminho. Como sempre, foi um grande prazer, mas eu vou ter que me despedir agora. Eu gravei junto. Vou olhar se entrou som. Gravei junto e talvez eu ponha no YouTube também. Não dá mais para colocar no Instagram. Então, aí você precisa... E eu aviso pelo link que você me mandar, onde é para as pessoas procurarem. Mas acaba que se eu conseguir gravar, eu vou botar no meu canal do YouTube também. Adorei a conversa. Foi ótimo. Claro que eu inverti tudo para poder... Eu tive que repensar como apresentar no meio do caminho, né? Mas, assim, também acho que o resultado foi bom. Tem muito mais coisa interessante para ser aprendida. Nessa conjunção, né? E vamos ver o que a gente vai fazer em conjunto lá pela frente, tá bom? Pessoal, boa noite para todo mundo. Como é que eu saio dessa... Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. behaviorsок. Ah. Ah. Ah-AMахmetro.